Hoje, sexta-feira, 2 de novembro, uma linda figura estampada nesse céu de sexta-feira. Eu diria que mais uma linda figura estampada nesse céu da semana. E hoje, sexta-feira, nós vamos ter Mercúrio, o planeta da comunicação, que rege nossos pensamentos, conduz nossas palavras e seleciona a nossa escuta, está hoje super de bem com Netuno, o planeta que ameniza e dissolve tensões, diferenças, barreiras e resistências. Tudo flui aqui. É mais fácil se chegar a acordos, fechar negócios que favoreçam todos os envolvidos, tocar a mente e os ouvidos das pessoas para que hajam entendimentos, ocorram entendimentos, e não desentendimentos e discórdia. Marquem reuniões de trabalho, reuniões com prestadores de serviços, com a família, porque prevalecerá uma disposição para confluência e não para divergência. Escolha esse dia para aquela conversa difícil, que normalmente terminaria em confusão, nãos, ressentimentos, mágoas, mal-entendidos, palavras por dizer que não são ditas, não hoje. Envie mensagens que serenem, em vez de gerarem discórdia, provocação, receio. É disso que estamos precisando hoje. E já que é sexta-feira, faça um programa que polvoe sua mente de imagens, pensamentos, figuras, lembranças, inspirações, pensamentos refinados. Gente, eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês, e vai ser ótima mesmo, porque como eu contei para vocês aqui no vídeo do céu dessa semana, só tem encontro planetário bacana do bem. É uma semana do bem. Aproveite. Legenda por Sônia Ruberti